Squerda direito, esquerda direito, um, dois, DG, três, quatro, Brasil, três, quatro, Brasil Esquerda, direita Esquerda, direita Esquerda, direita Esquerda, direita Em condição Preparar, desnavar Misericórdia No mundo com esses 70 anos Viva o Exército Brasileiro Misericórdia 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 Preparar para goedemens O problema é eu tirar o carro ali. Isso aí, viva o nosso exército brasileiro, o TG de Miracemba do Tocantins. Cruzar! Calma! Estribuação do passador! Pão de baixo! Pão! Passar! Pão! Retornar para o dispositivo! Esquerda, direita! 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 Brasil!